Menina, que dança é essa? Menina, deixa eu dançar com você. Menina, que dança é essa? Menina, deixa eu acordar com você. Salve, salve! Sou o Simoninha, para quem não conhece. Estou muito feliz com o lançamento do meu novo trabalho, o meu novo álbum de inéditas, que se chama Alta Fidelidade. Era um disco que o intuito maior era esse, era trazer uma coisa boa para as pessoas. Busquei também uma coisa de Rio e São Paulo, uma coisa que eu acho que sempre teve no meu trabalho, intuitivamente, eu sou um cara que moro em São Paulo há muito tempo, tenho ligações fortes com a cidade de São Paulo, mas eu nasci no Rio. Eu tentei misturar exatamente essa coisa, da coisa nova, do repertório novo, com algumas coisas importantes da minha história e da minha carreira, de uma forma um pouquinho diferente, para criar um espetáculo diferente realmente, para apresentar para a plateia. Então, eu estou super ansioso e, ao mesmo tempo, cheio de vontade de experimentar isso. Gostaria muito de convidar vocês para participarem do lançamento do meu novo álbum, o Alta Fidelidade, disco novo, um novo momento na minha vida e na minha carreira, um momento que eu gostaria muito de dividir com vocês. Então, venham aqui a esse espaço maravilhoso, a essa casa maravilhosa, que é o Auditório Ibirapuera, para dividir comigo, para se divertir comigo, para cantar comigo o lançamento do meu mais novo trabalho. Espero vocês. É isso aí.